Olha que lugarzinho agradável aqui, o som dos pássaros. A única coisa ruim é que tem avenida aqui perto e tem bastante barulho de carro aí. Mas fora isso, o resto aqui é tudo agradável. Tem aqui essas plantas aqui, galera. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindas aí. Vou encostar aqui bem pertinho aqui pra vocês. Olha. Linda, né? Aqui tem vários pés dessas plantas aqui. E aqui, galera, a gente tá numa parte aqui que tem bastante pés de rosas. Várias cores. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tchau. 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 Tchau.